Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, muitas pessoas adivinharam o Evangelho e se conviveram ao Senhor. A notícia se ligou nos ouvindo da Igreja, que estava em Jerusalém. Então, reuniram Bartadé até o Teofilo. Quando Bartadé chegou e viu a graça de Deus, havia concedido e ficou muito alegre e exultou a todos. Para que queram ser fiéis ao Senhor, com firmeza de coração? É aquele que era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. É uma grande justão a viver ao Senhor. Então, Bartadé partiu para trás à procura de Salvador. Tendo encontrar Salvador, levou a Antioquia. Passaram o ano inteiro trabalhando juntos, naquela igreja. E instruíram uma numerosa multidão. em Antioquia. Em Antioquia, os discípulos foram a primeira vez chamados como de cristãos. na igreja de Antioquia. Na igreja de Antioquia, havia profetas e doutores. Eram eles, Bartadé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene e Manaém, que apontou a criar junto com heróis de Sal. Um dia, enquanto celebrava a liturgia, em honra do Senhor e rejuava, o Espírito Santo disse, Separai para mim Bartadé e Sal, a fim de fazerem o trabalho para qual Deus nos chamei. Então, eles vejoaram e rezaram, e puseram as mãos sobre o barané de Sal, e deixaram-os partir. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.